2, 3, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10 Conta devagar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Como que se fala preto em inglês? Como que se fala branco em inglês? É... Fala certinho Fala certinho, pro povo ver que você é inteligente Como que se fala amarelo? E alô Como que se fala verde? Ui Como que se fala roxo? É... Poipão Como que se fala marrom? Brown Como que se fala... Rosa? Pink Hum... Qual que é o melhor time que tem? É o São Paulo E o Corinthians é ruim? Sim Hum... Você é muito inteligente Dá um beijinho aqui papai Fala tchau vovô Beijo Tchau vovô Você é meu amigo Lindo Lindo Sorrinho Tchau pai Tchau Tchau vovô Você é meu goza? Isso porque você merece Fala fui Fui Tchau Tchau, tchau.